Um motorista de APP que levava ex-BBB Rodrigo Mussi é autuado por lesão. Bloco Social Notícias começando. Oi gente, o condutor do carro onde o ex-BBB Rodrigo Mussi seguia em São Paulo e acabou sofrendo o acidente na última quinta-feira 31, Kaique Faustino Reis, de 24 anos, foi autuado pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor quando não há intenção de causar o acidente. Ele revelou ao SP1 da TV Globo que pode ter cochilado durante a viagem. Rodrigo segue em estado delicado e em observação por 48 horas, a polícia de São Paulo investiga as causas do acidente. Bloco Social Notícias. Bloco Social Notícias. Bloco Social Notícias. Bloco Social Notícias. Obrigado.